E aí galera, começando mais um programa Dentro na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na nossa TV Santa Cecília, com vários reprises durante a semana. Instagram, Facebook e Youtube, com quase 270 mil visualizações. Quer saber onde eu tô? Não é o filme Terra, diga antes não. Aliás, bela maquete. Lançamento do Vila Piauí. Se liga, Construtora Vila Marim. Lançamento do Vila Marim. Pô, criador e criatura lá atrás. Roberto Saviello, bom tê-lo aqui no programa Na Moral. E a maquete feita pelo nosso arquiteto aqui também, com todo o esmero. É isso, temos mais um lançamento, mais um filho, né? Mais um currículo, como eu falei, pro Tico, pro Teco, todos o Tico, né? O Luiz, o Luiz, né? Que a gente já toma um cheque de Teco, não tem jeito. O Zé Luiz que é campeão, né? É uma pessoa muito agradável. E foi muito legal. Essa ideia nasceu uns três anos atrás. E depois tivemos, assim, uns percalços e tal. Mas depois o projeto foi e já tá sendo bem aceito nas vendas, nas reservas, você vê a tabela ali. Então tem todo um charme diferente aí nesse prédio. Localização primordial, né? Localização excelente, né? Localização excelente. Já tem vizinho querendo vir pra esse, que a piscina vai pegar mais sol durante o dia. É à toa que o arquiteto é bom. A gente está lá de sombra. Não, brincadeira. Aí, é uma coisa muito legal. A metragem tá bem atual. Metragem quadrada, privativa. Tanto a área útil quanto a área privativa. As varandas gourmets dentro da tendência. Que a gente já, há dois anos e pouco, três anos atrás, a gente já tava... De olho na saída. Agora mais ainda poderia aproveitar, porque... A lei mudou. Esse novo plano diretor e esse novo código de obras tá permitindo a gente criar mais ainda. Ter mais liberdade de criação. Mas esse produto, ele já foi um prenúncio do que viria, né? Do que agora é a tendência natural de todos. A varanda gourmets realmente virar praticamente a sala de jantar. É o lugar mais visitado da casa. Sabiel, você falou do plano diretor. Eles vivem mexendo nesse plano diretor. Como é que tá hoje a porcentagem do terreno? Hoje você tem... Poder construtivo. Então, hoje a gente tá limitado. Você vê, foi uma coisa também que tá limitando muito a gente. É o comando aérea, o Comaé. Pra quem tá em casa entender como se fosse... Não, tá se pretendendo fazer um aeroporto na base do Guarujá, vamos dizer, de Santos, mas no Guarujá. E no raio de 4km do centro da pista, você tem um cone de aproximação de aeronaves. Esse cone tá determinando, de acordo com o nível do arruamento e do nível da calçada, tá determinando a altura máxima que você pode utilizar. Que é variável na cidade, né? Hoje, aqui, com esse edifício do vizinho, nós teríamos um efeito sombra. Então, você teria do último, do topo da caixa d'água, um ângulo de 10% que vai definir quanto você pode subir. Caramba! E demora pra provar um comaé? Demora, demora. Nós temos o comandante Silvio, que ele vê isso pra gente, tá ajudando os arquitetos, não só a mim, como eu já indiquei pra outros colegas também. Porque, realmente, impede você, limita a altura. O construtor, ele tem que ter um retorno. Vive disso, né? Vive disso. Os preços dos terrenos são caros? São caríssimos em Santos, aqui é tudo fora da curva, né? Você vê, tem o Chácara no interior, Itatiba, um apartamento, três suítes lá, tá em média 300 a 400 mil reais. Nossa, que diferença, cara! Eu caí de costas, quando eu vi, eu caí de costas. Aqui não, aqui é o triplo. Bom vê-lo aqui no programa Na Moral, vamos ver a festa, lançamento do Vila Piauí, consultora Vila Marim, grande Zé. Venho conhecer. Tico e Teco. Tico e Teco. Venho visitar aqui. É isso aí. Felipe, engenheiro, você é diferente de um engenheiro que é o calculista, que determina ferro e concreto. Qual é a tua função na obra? Exato. Minha função é fiscalizar a execução da obra, se tudo está ocorrendo dentro dos conformes. E você comanda uma equipe de quantos, mais ou menos? Por enquanto, são dez trabalhadores. Embaixo desse sol não está fácil, né? Está fazendo 40 graus em Santos, então os trabalhadores têm que ter seu trabalho valorizado aqui. É verdade, a gente estava falando isso aqui antes de começar a gravar. Eu vim um dia aqui, de curioso, que eu gosto, né? Como arquiteto que sou. E eu vi um sistema de estacas diferente. Não tem mais hoje em dia aquele batistaca que incomoda o vizinho. Explica um pouquinho pra gente. Exato. Na nossa obra foi usado o martelo vibratório. Exato. Que não tem mais a barulheira, tem uma vibração. Só que é uma vibração insignificante para as estruturas vizinhas. E isso tudo tem um aparelho que a gente instala nos prédios vizinhos. Mas tem a medição. Exato. Tem um limite que não pode ser excedido para não interferir na estrutura dos vizinhos. E aí como é que faz? Qual o comprimento da cada estaca? Ela entra, deixa um pouquinho para fora, solda a segunda? Como é que é? Em média, as estacas foram cravadas com 42 metros. E você crava a estaca, corta no nível do solo, para quando for começar a concretar os blocos de fundação, você corta o solo e corta a estaca junto. É um sistema novo ou já existe há algum tempo? Só que para não incomodar a vizinhança foi adotado. Ele já existe há mais de 10 anos, eu acho. Só que não era muito adotado. Mas dependendo da região, vale muito a pena se adotar para não incomodar os vizinhos. É isso aí, Felipe, engenheiro. Engenheiro de? Da obra? Engenheiro da obra. Engenheiro civil da obra. Mas não é o calculista. Não sou o calculista, sou engenheiro de execução. Engenheiro de execução aqui no Namorau. Valeu! Engenheiro civil da obra. 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 Qual é a sensação de chegar aqui, ver o estande de venda pronto, o maquete no lugar? A sensação é ótima, é uma coisa que a gente esperou, você acompanhou desde o início. Essa maquete demorou tanto tempo, mas ficou muito boa, a gente gostou. E agora estamos aí, iniciando o projeto que vai ser uma satisfação para a gente. Você está sentindo uma melhora? Nas entrevistas que eu tenho feito com o empresariado, existe já um otimismo no mercado por causa da mudança do governo, você já sentiu isso, aumentou a procura? É, eu estou sentindo que o povo está com mais confiança, está com esperança do governo que realize algumas mudanças aí para a gente ter uma vida mais tranquila, né? Porque hoje estamos com dificuldades enormes, né? Mas eu acredito, acredito, tenho expectativa de que a coisa vai melhorar. Por isso que a gente está começando esse empreendimento, porque esse empreendimento já era para ter começado há oito anos atrás. Sério? É, nós estávamos com esse sonho aí há oito anos parado, porque nós tínhamos muitos imóveis no último empreendimento, e não adianta construir para não perder. Então a melhor maneira é construir. A perspectiva agora é outra? A perspectiva é outra. Como é que a Vila Marinha escolhe os locais? Ah, eu quero construir no canal 2, no canal 1, no canal 7, como é que ela é determinada? É uma preferência sua? Olha, a gente sempre prefere locais nobres, mas às vezes são difíceis. Então a gente às vezes vai na oportunidade, é onde você tem. E normalmente ocorre que a gente constrói, e perto de onde a gente constrói as pessoas têm uma confiança e negociam com a gente. Porque isso também faz parte de uma confiança mútua. Se você não tiver confiança com o comprador, você não vende o teu imóvel também. Existe uma confiança. Então eles veem, o prédio está sendo construído, a gente dá um apartamento em troca, mais um dinheiro, não sei o que. Tem muita pergunta nesse ramo. É, então assim, por exemplo, lá no canal, nós fizemos na Berguia de Stade, e fizemos lá no canal 5. Então ficou um pertinho do outro, sempre acaba dando negócio, porque as pessoas passam, e veem, eu gostaria de ficar com o apartamento aí, e a gente acaba negociando. Que é o que está acontecendo aqui. Nós já estamos agora com a vontade de mudar para cá. Exatamente. Se tudo der certo, o próximo empreendimento será aqui. Quando iniciou a Vila Marim? Há 40 anos atrás. 40 anos. Só que iniciou uma empresa pequena, uma construtora pequena, porque eu tinha o posto de gasolina e não podia me dedicar as duas coisas. O posto de gasolina era o meu ganho-pão diário, né? E aí eu comecei com uma ambição maior de começar a construir. Fiz um prédio de três andares primeiro, o segundo já foi de cinco, o terceiro já foi de onze, o quarto de quatorze, o quinto de dezesseis, o sexto de vinte e agora esse de trinta andares. Que legal. A gente já executa. Por isso que chegou aqui um cara extremamente antenado, Blue Eyes, você veio com a camisa azul para combinar com os olhos? Blue Eyes. Adoro Blue. Primeira vez que vocês estiveram lá na minha casa, no meu ateliê, rolou uma empatia sensacional com você, me permita chamar de você, com seus filhos. É uma família muito legal que eu quero muito bem, muito sucesso. São maravilhosos. Eu tenho que agradecer a vocês todos, todos que colaboraram com esse projeto, que foram maravilhosos todos. O dedo é arquiteto, você que fez a maquete, todo mundo. A única queixa que eu tenho é da prefeitura, que é muito difícil lidar com a prefeitura. Eu vou entrevistar o prefeito semana que vem, eu vou puxar a orelha dele. É, mas vamos ver se ele melhora as coisas. Vamos ver se ele trata a gente como empreendedores e criadores de empregos. Perfeito. Que eles não tratam a gente assim, a gente trata a gente como se fosse um marginal. Chega lá na prefeitura, não pode, não pode, não pode. Nem sabe o que quer, já não pode. Não pode. Bom ter o tempo para namorar, muita sorte. Obrigado. No próximo empreendimento, conte com a gente. Estamos aí, se Deus quiser. Vamos ver a festa, gente. 25 anos depois. Ainda em Citi Streets. Grande Tico, grande mesmo, cara. Para gravar com o cara, eu tenho que ficar na ponta do pé, cara. Bom ter ela aqui no programa, amor. Obrigado aí pela prestigiar aí o nosso lançamento. Estava perguntando para o teu pai, cara, qual é o sentimento, né? Porque existe um processo de maturação, né? Na conversa com o Roberto Saviello, que é o arquiteto, até chegar no produto final e de repente pá. Nossa, foram quase dois anos aí de estudo e planejamento e troca de projetos, até chegar no projeto ideal, né? Que é hoje o Vila Piauí. Quando é que você determina, né? Eu quero dois de dois demitórios, dois de três, ou vamos fazer... Como é que você determina o pavimento e isso pega também o plano diretor, né? Sim, claro. Tem que andar conforme... Adequar. Adequar conforme os planos da prefeitura, né? A construtora tem um perfil de fazer um produto sempre de um padrão igual no prédio, né? Para que tenha um... Padrão Vila Marinha. Padrão Vila Marinha, exatamente. E que tenham pessoas do mesmo nível naquele... Então, esse é o caminho que a gente usa para chegar a esse projeto, né? Hoje eu estava batendo um papo, estava até conversando com o seu pai a respeito. Fui na BMW, que é um dos parceiros do programa, né? O governo abaixou o imposto do carro elétrico. Lembra até que eu vim, a gente veio bater papo, eu vim com a minha motinha elétrica? Sim, é verdade. Até teu pai falou, talvez nesse não, mas no próximo nós vamos ter que ter tomada nos pilares das garagens individualizadas. Sim, claro. Não, esse aqui já prevê. Ah, que legal. Já prevê a tomada. Já prevê a tomada em cada garagem, né? Para poder estar alimentando isso. E não só isso, né? A pessoa quer calibrar o pneu de uma bike, né? Fazer um... Aspirar o carro, alguma coisa. Já prevê a tomada em cada garagem. Porque a água é individualizada, né? A água individualizada, exatamente. E água de reuso também, né? A ecologia hoje pede, né? Para fazer lá, para limpar as áreas comuns do prédio, né? Eu estava conversando também com o Flávio, da ProGerce, e estão reaproveitando a água dos leitões freáticos. Vocês já pensaram nisso? Já, já pensamos. Legal, exatamente. Muito bacana essa ideia. Você vê que, de vez em quando, os prédios estão jogando aquela água no meio fio, aquela água vai embora para o pluvial. Exatamente. Você retém ela numa caixa, trata ela e usa para limpar, né? As áreas comuns, né? Garagens, né? Senta aqui e usa a água da Sabesp, né? É verdade. E aí, a gente percebe do empresariado já um certo otimismo com a mudança do governo, né? Exonerar a folha de pagamento, tal. Você já sentiu isso? A procura? Ah, o povo acho que está um pouquinho mais, né? Aquela nuvem, né? Passou, né? Antes de criar. Falou o termo certo, a nuvem. Tanto que a gente já, hoje é o lançamento do prédio, nós já estamos aí com 15% do prédio vendido. Que legal. Parabéns, cara. Obrigado. Para o teu pai, para a tua família, eu sou fã de vocês. Nós também. Muito legal. Legal. Se liga no evento, lançamento Vila Piauí. 3, 2, 1. O grande Felipe aqui no programa Na Moral, hein, irmão? O cara já começou a dar risada. Ele só vai para o erro de gravação, hein, o Eric?